Com a guerra de volta à Europa, o Conselho Europeu deve aprovar nesta sexta-feira um novo plano de defesa e segurança para o bloco. Veja na reportagem de Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. A proposta visa reforçar a autonomia estratégica da União Europeia e a sua capacidade de trabalhar com os parceiros para proteger seus valores e interesses. Para o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borel, a Europa precisa aprender a falar a língua do poder. Entre os pontos previstos pelo plano, batizado de bússola estratégica, está o reforço da mobilidade militar e da defesa contra cyber-ataques. Uma capacidade de projeção rápida de até 5 mil militares para diferentes tipos de crises e exercícios reais regulares na terra e no mar deve ser adotada. É a primeira vez que a União Europeia elabora uma extensa estratégia de política de segurança, de acordo com a ministra do exterior alemã, Annalena Baerbock. A ideia é que o novo plano complemente as ações da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Menos de três anos atrás, quando o isolacionista Donald Trump ainda estava na Casa Branca, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que a OTAN estava em estado de morte cerebral. Criticando a falta de coordenação estratégica entre os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN. Agora, a situação mudou radicalmente e a OTAN volta a ser um parceiro considerado fundamental para a Europa. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim.